Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo nº 108 de X-Plane 11 e bom eu vou passar aqui um fogo sai em Florianópolis para Guarulhos com o Boeing 737 Maxoico Cadou, galera. E só passei com aeronáutica, eu esqueci de demorar, tá? Mas eu vou passar em barcas para estragassem com os passageiros. Atenção senhores passageiros do voo. Gol. Meia. Zero. Um. Dois. Com destino a Guarulhos, compareçam ao portão bravo. Se tiver mal tempo em barulhos, galera, feita o perno no rio, tá? No rio que sai cinco. Cinco. Um. Então, vamos lá. Galera, ainda a aeronáfica ia para aspecimento. Eu conspeito isso seriamente, galera. Ficou com o rolê lá no Norte com o Brasil, tipo lá por Belém, Manaus e Fortaleza. Eu posso ter um carro para esquecer, galera. Só precisa que temos que nos preparar para sair, cara, agora. Descalação com a gentileza, você vê de porta. A gente, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Comandante, o locador já está a caminho. Atenção com a gente para uma viagem agradável e segura. Obrigada. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. A porta do pushback aperta, galera. O 737 Max 8. O 737 Max 8. conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento comandante. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor fique atento, tem que ser que vão relembrar. Então, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas, coloque-as sob o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara, e então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as 2h e 6h, e que todas as comagagens que saem do avião, e que pode ser vencedor, e que vão estar localizados ao longo do avião, e em caso de pouso à água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. Desejamos para o avião. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Flight attendants, prepare for... Operação completa, acione o freio do acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o rebocador, espere. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 80 minutos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora temos, galera, um lugar para abrir para a META INLINE, galera. Não foi feito pelo assistente, tá? Foi feito pelo verânico, tá? A META INLINE HAS BEEN TURNED OFF, YOU MAY NOW USE YOUR CELL PHONES TO CALL AND TEMPT. E aí, acionou a aeronave para os seguintes direitos que não foi uma boa ideia de além. A META INLINE HAS BEEN TURNED OFF. A META alongada 알, a área de amatique ou medo. A META INLINE HAS BEEN TURNED. Vamos lá. 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 Vamos lá.